Ali do lado aqui, porque não tem as torcidas organizadas, aí você, de uma certa maneira, você favorece o adversário, o Corinthians, certo então? Tá certo. Pelo menos no meu entendimento. Não, tá certo, eu acho que é mais justo. Tem torcida do Corinthians e do lado tem torcida do Palmeiras, então tá mais... Lógico que aqui é a casa do Corinthians, vai ter mais corintiano, mas pelo menos ali o pessoal do Palmeiras tá mais próximo. E é mais justo. Vamos lá. Cássio, quem vem para a cobrança é o Robinho. Robinho que bate muito bem na bola, Cássio, que fez uma partidaça, vive um grande momento. O duelo inicial, Robinho e Cássio. Vamos para a definição do primeiro finalista. Robinho recebe a bola das mãos do Thiago Peixoto, coloca na maca, o Cássio de costas ainda, vira, encara agora o batedor, Robinho e Cássio. Robinho e Cássio, vamos para a cobrança do primeiro pênalti. Quem vai para a final do Campeonato Paulista começa a definição. Robinho autorizado. Tomou muita distância o Robinho. Vai para a bola o Robinho. Correu o Robinho. Lentamente correu. Bateu para fora. Perdeu. O Robinho perdeu. Chutou a bola nos braços da galera. Bateu muito forte. Bateu embaixo da bola. E perdeu o pênalti. Agora todo o Brasil curtindo com a gente a definição nos pênaltis de quem vai para a final do Paulistão Itaipava. Bateu mal, bateu no meio do gol, bateu embaixo da bola, mal posicionado, torto e muito alto. É agora a vantagem do Corinthians desde que o Fábio Santos faça o gol e ele que volta de uma cirurgia no joelho. Vem na sua quarta participação só nesse Paulistão Itaipava. É o Fábio Santos e ele contra o Fernando Pras. Ajeita a bola ali o Fábio Santos. Coloca na maca, a bola bonita. É fácil essa hora, né, então? Você pensa em tudo. Não é fácil para ninguém, nem para o goleiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove passos. Está a nove passos do paraíso o Fábio Santos. Ele, Fernando Pras. Fernando Pras e Fábio Santos. Vai para a bola o Fábio Santos. Muita distância, mais do que o Robinho. Lentamente. Olha para o Fernando Pras. Vem para a batida e o gol do Corinthians. Chorado! Ela tocou na trave e entrou. O Corinthians sai na frente. Um pênalti batido, um pênalti convertido. O Palmeiras, um pênalti batido e um pênalti não convertido. E tem uma coisa importante que você tem colocado o Fábio Santos. Voltando de cirurgia, bate o primeiro pênalti, né? Onde o seu adversário, o maior rival, já erra o primeiro. Mostra a importância que tem esse Fábio Santos há tanto tempo com a camisa do Corinthians. Um monstro de jogador. Agora é o Rafael Marques, que marcou de cabeça. Empatou para a equipe do Palmeiras. Jogador experiente, rodado. Ele e Cássio. Rafael e Cássio, dois gigantes. Dois gigantes. Rafael toma muita distância também. Oito passos da bola. Vai para a bola o Rafael Marques. Parou o Rafael, o Cássio ficou. Bateu e o gol do Palmeiras. Rafael Marques faz o primeiro gol do Palmeiras em duas cobranças. Converte o Rafael Marques. O Cássio foi no canto certo, mas bateu muito bem. Bateu lá em cima. Lá em cima é difícil. Não, bateu muito bem. Fez o gol de empate. Empata agora na cobrança de pênis. Vai o Renato Augusto para pegar a bola do árbitro. E uma coisa importante, né? O Cássio foi na bola e mesmo assim, uma cobrança perfeita do Rafael Marques, que é jogador do Osvaldo há muito tempo. Desde o Japão, o Osvaldo conhece ele e foi campeão com o Osvaldo no Botafogo. Vamos para a cobrança. Renato Augusto contra Fernando Pras. Toma menos distância, hein? Cinco passos da bola só o Renato Augusto. Ele e Fernando Pras. Fernando Pras sinaliza. Autorizada a cobrança. Vai para a bola, Renato Augusto. Parado no centro do gol, Fernando Pras. Correu, bateu e o gol do Corinthians. Foi aquela batida de segurança, né? Bate no meio do gol, bate com tranquilidade enquanto o Fernando Pras vai caindo para o lado direito. O Corinthians, dois pênaltis cobrados, dois pênaltis convertidos. E aí vem a experiência do Renato Augusto, que entrou. É um jogador que vem tendo ritmo de jogo. Um jogador que, para mim, o Dunga deveria observá-lo na seleção brasileira. Porque faz uma ligação importante e o Fernando Pras foi para o lado direito e não conseguiu. Grande Théo José. Vitor Ramos também marcou com a bola rolando. O zagueiro Vitor Ramos. Ele e Cássio. Cássio e Vitor Ramos. Toma muita distância. Vai para a bola o Vitor Ramos. Correu, Vitor Ramos. Bateu! E o gol do Palmeiras. Que categoria, Vitor Ramos. Que categoria. Não é Ave Maria, mas cheio de graça. Rolando a bola para o canto do Cássio. E o gol para a vovó Elisa, como o André Galvão colocou já no primeiro gol da equipe do Palmeiras. Bateu muito bem, tirando do Cássio. O Cássio está escolhendo... O Cássio está invertendo, Théo. Ele vai para o lado direito, para o lado esquerdo. Uma coisa importante. Acho que é o Fagner que vai estar chegando aí para bater. É o Fagner. Aí está o Fagner. O guerreiro menino, Fagner. Quem vai para a cobrança é o terceiro pênalti do Corinthians. Está tudo igual. 2 a 2. Só que o Palmeiras já cobrou 3 vezes. Essa é a terceira cobrança do Corinthians. Fagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos. 9 passos o Fagner. Vai para a bola. Autorizada a cobrança. Fagner e Fernando. Fernando e Fagner. Vai para a bola o Fagner. Correu. Bateu. O gol do Corinthians. Uma cobrança perfeita do Fagner. Lá no cantinho foi muito bem na bola o Fernando Prazo. Observe aí. Mas não deu para o goleiro do Palmeiras. A bola que bate na costura, dificilmente o goleiro pega. O Fagner, para mim, que é um baita de um lateral direito. Vem arrebentando com a camisa do Palmeiras. Desculpa, com a camisa do Corinthians. Bateu muito bem. E vai um especialista para bater o pênalti, que é o Cleiton Xavier. E que há muito tempo não joga. Está sem ritmo de jogo. Mas tem a responsabilidade. Agora, a batida do Fagner foi o pênalti melhor batido até agora. O Fagner, que para mim, joga muito. Ali a torcedora do Corinthians é o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier contra o Cássio. Cleiton Xavier na sua segunda participação nesse Paulistão. Toma muita distância também. Vai para a bola. Cleiton Xavier correu. Bateu. E o gol do Palmeiras. Cleiton Xavier converte a quarta cobrança do Palmeiras. Agora está tudo igual. 3 a 3. Só que o Palmeiras tem quatro cobranças. É o Ralf quem vai para a batida agora. Lentamente vai se caminhando para a área o Ralf. A verdade é que o Cleiton Xavier bateu andando, tirando do goleiro. Uma batida perfeita, como você sempre fala. O Ralf, que não é batedor de pênaltis. Eu não sei por que o Danilo não foi lá. O Ralf, que é um volante de marcação, olha a bola e está ajeitando para tentar fazer o gol para ter a vantagem. Ralf contra Fernando Pras. Coloca a bola, toma muita distância também o Ralf. É a quarta cobrança do Corinthians, por enquanto 100% de aproveitamento. Fernando Pras e Ralf. Ralf e Fernando Pras. Vai para a bola o Ralf. Correu, bateu e o gol do Corinthians. Fica a uma cobrança da classificação para a final o Corinthians. E se perder agora o Dudu, o Corinthians já vai estar na final. O Corinthians tem quatro pênaltis convertidos em quatro cobranças. O Palmeiras tem três pênaltis convertidos em quatro cobranças. O garoto Dudu vai para a cobrança agora. A contratação mais cara do ano e um detalhe, já perdeu um pênalti este ano numa partida contra o Penapolense. Mas isso não quer dizer, é óbvio que é uma informação, mas eu acho que o melhor foi a batida do Ralf. Que pouca gente acreditava que ele pudesse estar batido tão bem. Parabéns ao Ralf. Dudu e Cássio. Muita, muita distância. Mas muita distância o Dudu. Autorizada a cobrança. Dudu e Cássio. Dudu e Cássio. Vai para a bola o Dudu. Parou, bateu e o gol do Palmeiras. O Cássio caiu, deu um tapinha na bola ainda, mas não foi o suficiente para evitar que ela entrasse. Agora está tudo igual. Nas mãos do Fernando Pras. Nos pés do Elias. A definição da classificação para a final. Aí o Elias, que não é um batedor oficial, ficou como quinto batedor. O que é uma coisa importante, que é o quinto batedor. Você, muito bem colocado, está nas mãos do Fernando Pras. E o Elias, que é jogador de seleção e tem essa responsabilidade agora pela primeira vez na cobrança de pênaltos aqui na Arena Itaquela. Elias contra Fernando Pras. Se fizer, o Corinthians está na final. Se perder, vamos para cobranças alternadas. Fernando Pras se movimenta. Elias toma muita distância também. É um encarregado da cobrança. Devagar, lentamente vai para a bola. Autorizado, correu, bateu. Fernando Pras! Defendeu o Fernando Pras! Coloca de novo o Palmeiras em igualdade com o Corinthians. O Elias bateu. Voou o gato Fernando Pras para fazer a defesa. E agora vamos para as cobranças alternadas aqui na Arena Corinthians. É aquilo que você disse, né? Quando você tem um goleiro da capacidade do Fernando Pras, e aí ele consegue realmente fazer a defesa no quinto pênalti. O Elias bateu mal, mas só que o Fernando Pras foi no campo certo e agora o Kelvin, tá certo? Kelvin que bate o pênalti, o primeiro pênalti é o menino aí. O garoto Kelvin. O garoto do Porto. Vai para a bola o Kelvin. Ajeita, Cássio, postado, encarando a bola. Observe aí. E o Kelvin autorizado. Vai bater com a perna esquerda, hein? Kelvin, Kelvin e Cássio. Pouca distância. Kelvin vai para a bola e o gol do Palmeiras. Faz o gol e comemora com o Fernando Pras. Comemora a frente da sua torcida. Joga a responsabilidade agora da equipe do Corinthians. Ia para a bola o Petros, aí o Gil falou, não pode deixar que eu vou primeiro. Então, ali é uma indefinição, né? Você vê. E eu não gosto disso, para falar a verdade. Você tem que saber quem que é o cara que vai ficar realmente. O Kelvin já foi já para bater. Já ali o Petros foi, o Fábio Santos, aí o Gil falou, não pode deixar que eu vou lá e bato. É o Gil. É o Gil quem vai para a cobrança, buscando o seu segundo título paulista, o Gil. Zagueirão Gil. Hoje teve a sua nova participação no paulistão Itaipava. Se defender ao Pras. O Palmeiras está na final. O Gil vai ser autorizado. Tomou muita distância o Gil, hein? Toma muita distância. Encaro o Fernando Pras. Autorizada a cobrança. Gil vai para a bola. Fernando Pras e Gil. Gil e Fernando Pras. Correu, Gil. Bateu! O gol do Corinthians. Tudo igual, tudo igual de novo. Na sexta cobrança, tudo igual de novo. Vamos para a sétima cobrança. Bateu muito bem, né? O Gil que bateu. Aí o jogador... Se eu não estiver errado, Théo, é o zagueirão, o Jackson. Se eu não estiver errado pelo caminhar dele, número 26, né? Da equipe do Palmeiras. Exato. Agora o Gil foi monstro nessa batida e sem condições para que o Fernando Pras pudesse fazer a defesa. É o Jackson. É o zagueiro do Jackson quem vai para a cobrança. É a sétima cobrança. A sétima cobrança do Palmeiras. Jackson e Cássio. Cássio e Jackson. Vamos para a cobrança. É o Jackson. Jackson e Cássio. Muita distância também o Jackson. Autorizado. Lentamente vai para a bola. O Jackson correu. Bateu! E o gol do Palmeiras! O Cássio vai para um canto. O Jackson coloca no outro. O Palmeiras está na frente. Agora sim, o Petros. O Petros que ia anterior à cobrança do Gil. O Jackson que bateu muito bem o pênalti. Sem condições nenhuma. A verdade é que o Petros, caminhando, entrou muito pouco no jogo. Faltando 5 ou 10 minutos, se eu não estiver errado. E agora tem a obrigação ou a capacidade de levar o Corinthians a mais uma cobrança. Petros vai pegar a bola do árbitro Thiago Peixoto. Aí a vibração do zagueiro Jackson. Aí está o Petros. Olha para a bola. Vê o lado ideal para a batida. Fernando Praja volta para o seu gol. Toma muita distância o Petros. Petros está ali a 12, 13, passo 15, passo mais distância. Foi o que mais tomou distância até agora. Autorizada a cobrança. Petros e Pras. Pras e Petros. Ainda não foi para a bola. Fica observando o Fernando Praas. Que se mexe no centro do gol. Petros. Vai para a bola o Petros. Correu. Bateu. O Fernando Praas. O Palmeiras está na final. Monstro. Monstro. O Fernando Praas. O Palmeiras está na final do Paulistão. Fernando Praas defende o pênalti cobrado pelo Petros. Fernando Praas coloca o Palmeiras na grande final. Derruba o Corinthians da sua casa. E vai fazer a festa com a sua torcida e a equipe do Palmeiras. Faz a festa. Faz a festa o time do Palmeiras. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras fica esperando o Santos ou São Paulo. Fernando Praas monstro. Coloca o Palmeiras na grande final. Vem aí o Milton Leves com o seu terceiro tempo. Um forte abraço para você. E cuide-se bem. Está no futebol.